Não bastasse a realidade da ocupação de leitos, principalmente de UTIs, que são aqueles destinados para pacientes mais graves infectados pela Covid-19. Há muito tempo beirando os 100% em boa parte do Estado ou com ocupação total, a falta de oxigênio e insumos que auxiliam no tratamento contra a doença é uma outra preocupação que foi ventilada recentemente pelo secretário estadual de Saúde. Esforços têm sido feitos diariamente no intuito da abertura de leitos e prevenção para que não faltem materiais para cuidar dos pacientes acometidos pela Covid. Recentemente, os secretários de Saúde, Carlos Lula, e de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, se reuniram com distribuidoras de oxigênio para os hospitais e as empresas confirmaram que existe estoque para atender à demanda. O problema é que o número de pessoas hospitalizadas necessitando de oxigênio nas unidades aumenta e é preciso que isso seja controlado. É o que alerta especialistas. O principal insumo, sem dúvida nenhuma, é o oxigênio. Daí porque o desabastecimento de oxigênio, que como nós sabemos, no Brasil tem quase que um oligopólio de produção de fornecedores, são poucos fornecedores, e isso necessita que até nesse momento de crise, talvez se pense, como São Paulo está pensando, fazer uma usina de oxigênio. Sem dúvida, oxigênio é vida nesse caso. As atenções estão voltadas para o oxigênio, mas também para os medicamentos que auxiliam no tratamento da covid, fundamentais para atender os pacientes, principalmente aqueles casos considerados mais graves da doença. São vários insumos, além de, claro, os recursos humanos que estão muito escassos. O secretário de Saúde de São Luís tratou de aliviar a população. O gestor confirmou que vem acompanhando a situação na capital e mantendo o diálogo permanente com as empresas distribuidoras de oxigênio. Não há previsão de falta. Nós temos, no momento, oxigênio suficiente, contrato suficiente para garantir nessa capacidade máxima.